Fala Carlão, aqui no Encontro Nacional das Cooperativas Agropecuárias. E é nacional o negócio mesmo, porque agora eu tô com dois caras da prateleira de cima que vieram lá da Bahia prestigiar esse evento aqui. Eu tô falando do Jaime Utinho, que é o vice-presidente, e tô falando do Gilmar Oliveira, que é o presidente da Copimac, que é uma cooperativa, e agora a gente vai saber exatamente a área de atuação. Por onde eu começo? Eu vou começar aqui com o Jaime Utinho, porque eu já tenho mais intimidade. Oi, Jaime Utinho, você tá bom, querido? Bom demais, Carlão. Bom lhe ver aqui, viu? Pois é, bom demais aqui. Escuta, você é vice-presidente, mas você tá fazendo aquela escadinha de volta, chegou a presidente e agora tá voltando, né? Como é que é? Não, na verdade é uma decisão da diretoria, né? Tivemos à frente por dois mandatos, e aí fizemos a sucessão, então agora como vice, e o nosso companheiro Gilmar assumiu lá. É o timão da cooperativa, né? A cooperativa... Ô Gilmar, como é que é essa história aí? Os caras, você não teve como fugir? Eu não tive como fugir, era um compromisso desde 2014, quando nós assumimos isso lá, e ficou acertado de que a gente ia trocando de posições. Mas ele não disse que ele é também diretor da OCEB no ramo agro da Bahia. Escuta, então vamos lá, agora você explica, ele falou, você explica. Vamos lá. Eu represento as cooperativas do ramo agro na diretoria da Organização das Cooperativas do Estado da Bahia. Ah, entendi. A gente sempre tá fazendo esse intercâmbio de conhecimento, inclusive essa missão que a gente tá aqui, tivemos uma comitiva boa lá da Copimac, aqui nesse evento, exatamente pra conhecer, pra beber da água do cooperativismo, cooperativismo que é feito aqui no sul com muita maestria há muito tempo. E a nossa luta é exatamente essa, de levar a educação cooperativista pra todos os extratos da nossa sociedade, não só pros cooperados, mas pra dirigentes, pra sociedade, pra imprensa de uma forma geral, pros nossos dirigentes, inclusive agentes públicos do nosso município, é uma luta constante, é disseminar o cooperativismo. A gente acredita que só dessa forma que a gente vai construir um ecossistema cooperativista, e que ele vai encontrar um terreno fértil pra solidificar na nossa região. O Nordeste precisa de grandes cooperativas, a gente tem muita oportunidade, nós temos culturas, nós temos conhecimento, temos liderança. O que nos falta é exatamente essa educação cooperativista, que já é feita de forma primorosa, principalmente na região sul do Brasil, e aqui no sudoeste, no centro-oeste, que já tá mais popularizado do que lá pro Nordeste. Maravilha. Escuta, fala um pouquinho da Copemac, qual que é o foco de atuação? É café. A cooperativa tem 60 anos, mais de 60 anos, começou na pecuária, e com a entrada da cafeicultura na década de 70, em torno de 72 a 74, a cooperativa assumiu esse papel de servir do principal elo entre o produtor e os exportadores. E até hoje faz esse trabalho bem feito. Agora, mais recentemente, nós equipamos mais a cooperativa, ela está hoje preparando café pra exportação, um excelente maquinário que tem hoje, de cinco linhas, uma máquina eletrônica, e recentemente nós inauguramos a área de estofamento de container, onde já sai de lá granalizado, pronto pro embarque em Porto. Gilmar, a gente não falou aqui, nós estamos falando como se o povo lá soubesse tudo, aonde que fica a Copemac, onde é, o endereço da sede, como é que é essa história? Fica em Vitória da Conquista, no Planalto da Conquista. O Planalto da Conquista é composto de 22 municípios, nós estamos lá a 900 metros do nível do mar, inclusive... É, 900 metros do nível do mar, então lá faz mais frio do que em Porangava. Hoje lá estava 14 graus pela manhã, então lá, inclusive os cafés, do ano passado pra cá, nós criamos um concurso de café pra descobrir os cafés especiais, nós não queremos que Vitória da Conquista seja apenas o maior produtor de café arábica do Norte e Nordeste, mas nós queremos também consolidar como cafés finos, cafés especiais, que inclusive você vai conhecer lá. Eu sei que você gosta de exposição de pecuária, e esse próximo ano nós vamos ter exposição de pecuária, e desde já já fica o convite pra você estar presente lá conosco. Maravilha! O convite aqui, você faz convite pra mim, eu aceito todos, viu? Escuta, já que ele falou de pecuária, eu não posso deixar de terminar essa prosa aqui falando de pecuária, como é que tá lá? Você continua firme com o seu gado gir, criando cavalo, me conte aí. Mesma coisa, Carlão. O gir é uma herança dos meus antepassados, minha família se envolveu com o gir desde a década de 1950, e a gente sempre criou, quando tava na moda, quando saiu de moda, e cada vez mais a gente tá tentando fazer um trabalho de melhoramento, voltado pro animal mais rusco, mais produtivo, e o cavalo também é outra paixão de família. E pra quem não conhece Vitória da Conquista, fica naquela localização entre as belas praias do sul da Bahia, de Ilhéus, Porto Seguro, e a Chapada Diamantina, que talvez seja hoje um dos destinos mais procurados pra quem gosta de turismo, de aventura, e está sendo construído na própria Chapada Diamantina, é uma cultura de sustentabilidade muito forte, então nós somos o portal da Chapada. A região sudoeste tem Vitória da Conquista, uma cidade de 400 mil habitantes, uma cidade estruturada, com um grande aeroporto, e dotada de uma rede hoteleira bastante robusta, uma cidade maravilhosa, um clima ameno, e todos serão bem-vindos. Com certeza, essa pandemia nos afastou, impediu de realizarmos os nossos eventos, a gente tem uma expertise, nós somos a exposição, como o presidente Gilmar falou, nós somos a cooperativa mais antiga do estado da Bahia e realizamos a maior feira agropecuária da Bahia e a gente está sempre cobrado como é que vai ser. Eu não sei se você se lembra, mas eu estive na feira lá, o negócio é gigante, né? Você foi testemunha, tivemos alguns encontros, né? E cada vez mais o campo tem se fortalecido, a pecuária tem crescido na nossa região, estamos buscando outras formas de investimento para a região no setor primário, a silvicultura está entrando muito forte, a fruticultura de mesa também, e a Copimac está sendo protagonista aí dessa transformação da nossa região, e vai ser um prazer receber você mais uma vez lá, para deixar que a festa está garantida. Maravilha! Olha, gente, eu adoro, ele está falando de ecoturismo, então acho que eu vou levar até minha bike, vou andar de bike lá, viu? O querido Gilmar, obrigado pela sua participação aqui no Fala Cardão, você é cafeicultor ou é pecuarista? Cafeicultor, pecuarista, sou toda atividade, desde nasci em fazenda, praticamente. Sou de laticinista também, tem lá um parmesão lá com um ano e meio de maturação, quando você for por lá, você vai provar de tudo. Esses caboclos só estão me dando motivo. Escuta, mas nós não falamos, afinal de contas, o seguinte, qual que é a data? Nós estamos discutindo, aí a data ainda está para se confirmar, mas deve ser em junho, deve ser em junho próximo. Então, tranquilo, tem um ano para comemorar, mas você sabe que eu vi o Jair Miltinho, eu sempre gosto de dizer para a minha turma lá na public, que é assim, você quer, sabe qual é a primeira condição para uma coisa sair atrasada? Não, não. É ter prazo bastante. Ah, tá. É a primeira condição. Mas o compromisso, inclusive essa data, vai ser uma data inédita, que é exatamente para a gente fortalecer as festas juninas, que é muito importante para a nossa cultura. É verdade. Então a gente está querendo puxar a própria exposição para um evento que sensibiliza todas as prefeituras, toda a nossa região. É o evento mais forte do Nordeste e a gente quer trazer exatamente a exposição agropecuária para essa época para fortalecer todos os segmentos da nossa economia lá, né? Ah, vou cobrar isso de vocês, hein? Eu quero ir lá, a cobertura do Falacarlão lá vai ser chique, hein? Até mesmo porque o nosso parque de exposições lá é onde é realizado o Festival de Inverno Bahia, um evento que já está na 11ª edição, maravilhoso, como é que se diz assim, toma toda a... Atenção. Atenção da época acontece no mês de agosto, período muito frio e é uma coisa maravilhosa. Olha aí, gente, que bom. Você que não perde nenhum Falacarlão, você não podia imaginar isso, né? Que na Bahia, terra de praia, calor, a gente pensa na Bahia, a gente logo lembra do calor da praia, tem Festival de Inverno, você só sabe porque você acompanha e não perde nenhum Falacarlão e por isso eu agradeço imensamente a audiência de todos vocês, agradecendo aqui, Gilmar, obrigado, viu? Eu que agradeço e fica registrado o nosso convite lá para você e para os seus... Para que, equipe? Maravilha! Jair Miltinho, obrigado, viu? Foi uma honra, um prazer muito grande te receber. Carlão, sempre uma alegria poder lhe encontrar em todos os eventos, você que é esse cara que é um grande incentivador do setor produtivo nacional, parabéns pelo programa, parabéns pela sua história de vida que cada vez se consolida com mais essa atitude que todo o Brasil já reconhece, seu trabalho, quem lhe acompanha sabe disso e a gente se sente muito feliz e eu particularmente muito honrado de poder ser seu amigo, parabéns. Maravilha! Eu que agradeço, Deus me ajuda demais, é isso aí, gente, eu vou ficando por aqui senão essa conversa aqui com esse povo da Bahia vai longe, longe, porque é gente da mais alta das prateleiras do agronegócio brasileiro. Um forte abraço a todos vocês e eu continuo aqui no Encontro Nacional das Cooperativas Agropecuárias. A gente volta já já.